É da tropa do Moussa não? Tem, não tem, eu sinto o M Tem, é da tropa do Moussa não? Moussa, socorro! Alô! E o Bede invadiram meu canal de novo! Cara, eu preciso da sua ajuda Com o poder da Riba, por favor Eu posso encontrar com você? Não é o Xinguilão, conta comigo mano É a tropa do Moussa! Aqui é o Bede, o que nunca perde Enxinguilão na batalha vai ficar triste Ou melhor dizendo, você vai ficar sede Moussa, eu sou só fã Desde você, eu tô afim Hoje é o dia que tu vai fazer música Só pra mim! Eu tô com o Moussa, ele é meu parceiro É o rei da rima, saímos da frente Pode vir todas as emoções do smile Que não vão ganhar da gente É verdade, na batalha contra o bad que eu já ganho E a lobby já tomou mais fora do que tomou banho Lissão pede, 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 pede É melhor que não me estresse Quem perde a batalha perde o canal Que os jogos comecem Quando um sucesso se mandou é apaixonante É melhor me namorar Se não vai conhecer meu lado Arroba Aí pede, percebi uma coisa, espera Você odeia a love Mas vai perder a batalha junto com ela Sempre tem uma nova personalidade Já identifique firmeza Depois que eu ganhe a batalha A próxima vai ser a besteira Eu ganho de vocês e nem uso um mocista Eu vou perder pra melhor personalidade do smile Não, a melhor sou eu Eu que sou mais amorosa Mas se não fazer o que eu peço e você é mais terribuosa E Bede eu já falei Não mexe com a gente não Se você não cair fora Eu vou apertar aquele botão Escolher ou enfrentar a dupla errada Vocês são tipo divertidamente Mas de divertido não tem nada Calma xinguilau Eu já tô caindo fora Eu só vim ganhar dos dois E depois eu vou embora Só que eu não vou nem deixar o meu recado Vou ganhar batalha E o russa vai virar meu namorado Bede já te venci no meu canal Eu lembro bem Olha que engraçado Na riba vou te vencer também Eu já cansei Esses dois Pra casa eles vão voltar Xingilau Já que não apertou o botão Eu vou apertar Toma O que? Não sabe quem sou eu? Eu sou o W mano Olha aí ó Eu sou o muça do mal Quando tu apertou esse botãozinho Tu abriu o portal do muça verso E me libertou Maluco E já tava na hora né? Ninguém aguenta mais esse sinalzinho do M As pessoas querem O sinalzinho do W mano Haha Quem é da tropa do muça é otário Faz sinalzinho do W Chega de batalha com esses personagens aí ridículos cara Eu tô determinado a tomar o seu lugar E pra fazer isso Eu vou te desafiar pra uma batalha É Tem coragem? Mas calma aí Se eu vencer Haha Eu vou trocar de lugar com você Você vai ficar preso no muça verso Não não E eu vou pro seu mundo Aí o bagulho vai ficar louco mano Tudo vai ficar preto Haha E o W vai reinar A partir de quinta-feira que vem O canal vai ser meu Haha Muça versus W Que vai Suça Azum Ah Doem Esse é o Antagu Nieo Vigar e o Fati Nishava Amei a furba a doi Ata Dutê Pach yfra É Aungolá Gua Sua Zuma Assum Isso É Ate seguintes, nos vemos o principal de César. E Mãeza, César, a Bolsa e o Dugas, a Obispoor Sánchez e o Valencia, a Bárdida das Júlias do Sul e a Bárdida das Júlias do Sul. A Bárdida das Júlias do Sul ve a Bíblia dos Júlias do Sul O e o e o e ou o e o e o e o e o e a e a O e o e o e Amém Mas eu me lembro que isso é mais sobre o cego, e coisa é falência Mas oi, 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 oi Poi aos e oi desgadilha, não sei pra nem a pena Pois oi, ai, se somos um, e ele, se é só visto e arco A frente do seu, vamos só falhar, talvez nem aguenta Azenyfis, que é desgadilha, não sei para falar, não E se eu penso, ela é um ouro, tudo já lá, não vai, deve Eu sempre vou lá e eu sou, será é preciso ficar muito bem, se eu vi MÚSICA e aí lená tudo prazer é só que nas ruas e só desistam de moxí é infelc e at악am do amis e esses aqui juntou hoje tá arrumando certain Obενade Com você repostou Lang football nós Tchau, tchau